Olá, estudante! Seja bem-vindo ao Tira Dúvidas, nosso encontro diário e ao vivo com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas de matemática. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas dois professores por bloco. Nesse primeiro bloco estão aqui comigo os professores Alexandre Duarte e Silvana Garofalo. Sejam bem-vindos, professores! Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, a Márcia Moura e a Mariana Tupinambá, que está nesse bloco com a gente. Então é isso! Agora é com você! Os nossos canais de comunicação já estão abertos para receber a sua pergunta. Ligue no nosso telefone fixo 31-3254-3009 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp no número 319-8295-2794. Lembrando que a programação completa do Se Liga na Educação está no nosso site, no endereço que aparece agora na sua tela. Enquanto você envia suas perguntas, vamos relembrar os temas das aulas de hoje? Vamos começar com o professor Alexandre. Professor Alexandre, tudo bem? Bom dia, Dani! Tudo jóia? Bom dia! Conta pra gente aí quais foram os temas das suas aulas nessa primeira semana do Ciclo 5. Tá, jóia! Bom dia, Silvana, Márcia, Mariana, bom dia pra todos. A gente está continuando os temas do PET-4, na verdade, que é Geometria Métrica e de Posição, que nada mais é do que sólidos geométricos. Só que no 4 a gente viu prisma, cilindro, cone e pirâmide. E agora estamos estudando esfera. Excelente, professor! Tudo bem, professora Silvana? Jóia! Conta pra gente aí, no ensino fundamental, o que os alunos viram hoje? Bom, no 4º ano foi multiplicação com números naturais e no 5º ano o sistema de numeração decimal. Obrigada, professora Silvana. Agora que já relembramos as aulas da professora Silvana e do professor Alexandre, vamos passar para as nossas perguntas. Vamos lá? A nossa primeira pergunta de hoje é uma dúvida de 4º ano. Professora Silvana, como posso multiplicar 243 vezes 9 através do cálculo mental? Muito obrigada pela pergunta, então vamos lá. Vai usar o... vamos lá, deixa eu ligar aqui. Podia até... Fica à vontade. Então, eu tenho 243. Na realidade, você vai trabalhar com a decomposição, para fazer mais fácil o cálculo mental. E como eu disse para você, sempre cálculo mental você vai começar da esquerda para a direita. Quando você está montando a continha, é da direita para a esquerda. Então, decompondo esse número, eu tenho 200 mais 40 com mais 3, né? E aí eu estou multiplicando 240 e 3 vezes 9. Quando você monta essa conta e decoupou, você no cálculo mental consegue fazer mais rápido a multiplicação. Então, 200 vezes 9, 2 vezes 9, 2 vezes 9, vou ter quanto? 18, acrescento 2 zeros, então eu tenho 1.800 mais 4 vezes 9, 4 vezes 9, 36. Com o zero ficou 360. E aí você já pode ir somando. Então, 1.800 com 360, eu vou ter 21, 3 com 36, 18, com mais 360, que você vai fazer. Então, você vai ter 1.000 e 60, 3 vezes 9, 27. Aí você só vai somar o 27, que eu vou ter 2.187. Então, mais com 7, eu vou ter 2.187. E 7, você vai vir, aí eu quero apagar com o dedo, fazendo da direita para a esquerda. E isso, sempre quando eu tenho os meus fatos, né? Que é a famosa tabuada na cabeça, decoradinho, aprendido, bem guardadinho, fica muito mais fácil, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, professora. Como é que eu pego tudo? Pode deixar que eu pego. Esqueci. Vamos para a próxima. Vou deixar já o quadro aqui. A nossa próxima dúvida é uma dúvida de terceiro ano. Professor Alexandre, como usar a fórmula da área da esfera? Você pode dar um exemplo para a gente? Claro, e para isso, temos que ir ao quadro. Fica à vontade. Ok. Muito bem, Dani. Então, primeira coisa, vamos recordar a fórmula, né? Qual que é a fórmula da área da esfera? Então, se nós temos uma esfera, tá aqui, ó. Geralmente, a esfera a gente faz assim, né? Para a gente recordar que é 3D. Então, uma esfera de raio R. Qual que é a fórmula da área da esfera? A área é 4πR ao quadrado. Lembra que é ao quadrado porque a área é o quê? Centímetro quadrado, metro quadrado. Pediu para dar um exemplo. Então, vamos considerar, por exemplo, que o raio seja 10 centímetros. Só para a gente pensar. Então, o que nós temos que fazer? Substituir esta informação diretamente na fórmula. Como que vai ficar, então, gente? Então, a área vai ficar 4π vezes 10 elevado ao quadrado. Bom, agora é fácil. Você pode fazer o seguinte, ó. Quanto que é 10 ao quadrado? É 100, não é? Junto o 4 que está no início com o 100 aqui, vai dar 400π. Só chamando a atenção para finalizar, que tem alguns exercícios que eles pedem. Use o π igual a 3, por exemplo. Use uma aproximação para π. Então, se pedir isso, vai ficar 3 vezes 400, vai ficar 1.200. E qual seria a unidade? Se o raio está dado em centímetros, a área vai sair em centímetros quadrados. Se fosse volume, seriam centímetros cúbicos. Obrigado pela pergunta. Obrigada, professor. Vamos para a próxima. Nossa próxima dúvida é uma dúvida de quinto ano. Como resolver contas com vírgula? Muito obrigada pela pergunta. Vamos lá. A conta com vírgula... Paga para mim, professor. A conta com vírgula, o que você tem que prestar atenção no caso da adição e subtração, que a vírgula tem que te dar debaixo da vírgula. Por quê? Se eu tenho 22,32 mais 2,42, por exemplo. Então, 22 inteiros e 32 centésimos, mais 2 inteiros e 42 centésimos. Você sempre tem que lembrar que você, ao fazer uma operação, você tem que trabalhar centena debaixo de centena, dezena debaixo de dezena, unidade debaixo de unidade. Aí vem a vírgula na ordem lá que eu mostrei para você. Depois vem o décimo, centésimo, milésimo, daí por diante. Então, o referencial para você colocar, né, na posição certinha, o ideal é colocar vírgula debaixo de vírgula. Então, ficou 22 inteiros e 32 centésimos, mais 2 inteiros e 42 centésimos. Somando, né, somando, eu tenho 24 inteiros e 74 centésimos. Então, o grande segredo, tanto na adição quanto na subtração, é você posicionar a vírgula debaixo da vírgula, porque depois disso a operação é normal, igualzinha, você já fazia antes, né, sem a vírgula, tá bom? Muito obrigada pela pergunta. Obrigada, professora Silvana. Obrigada por apagar também, professora Silvana. A nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de ensino médio. Professor Alexandre, se o raio de uma esfera é duplicado, o que acontece com a sua área? Ok, vamos usar o quadro novamente, Dani. Fica à vontade. Olha, tem uma maneira fácil, uma maneira difícil de fazer isso. Então, eu vou mostrar primeiro a maneira difícil. Falou o que acontece com o seu volume, é isso? Isso, se o raio de uma esfera é duplicado, o que acontece com a sua área? Ok, então, ah, com a sua área. Então, vamos usar novamente a fórmula de área. Então, olha só, nós temos uma esfera de raio R, o raio duplicado quer dizer o quê? Que agora nós temos uma esfera de raio 2R. Qual que é a maneira difícil? A maneira difícil é você calcular a área 1, que é essa área inicial, e a área 2. Vamos usar a mesma fórmula aqui, ó. 4π vezes o raio ao quadrado. E aqui 4π, gente, o raio aqui não é 2R? Então, vai ficar vezes 2R tudo ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, já está pronto, né? Simplesmente 4πR2. E aqui vai ficar a área 2 igual a 4π vezes, vamos lá, 2 ao quadrado, 4R ao quadrado, R ao quadrado mesmo. Então, a área 2 ficou quanto? Aqui, ó, 4 vezes 4, 16πR ao quadrado. Então, daqui pra cá, ó, de 4πR ao quadrado para 16πR ao quadrado, deu pra ver que a área foi multiplicada por 4. Essa é a maneira difícil de fazer. Mas eu sugiro que você não pense em fórmulas, pense em termos de dimensão. Se você duplica o raio da esfera, qualquer dimensão que for linear, por exemplo, o comprimento do equador da esfera, também vai ficar duplicado. Qualquer dimensão que for área vai ficar elevada ao quadrado, né? Então, se você duplicou o raio, 2 ao quadrado é quanto? 4, a área ficou multiplicada por 4. E se fosse uma dimensão, né, tridimensional, o volume da esfera, se você duplicou o raio, o volume vai ficar multiplicado por quanto? 2 ao cubo, que é 8. É muito mais fácil você guardar essa informação do que você ficar trabalhando com fórmula. Mesmo que você acerte, vai demorar mais. Obrigado pela pergunta. Obrigada, professor. Professor, vamos para a nossa próxima pergunta. Nossa próxima dúvida agora é uma dúvida de quarto ano. Professora Silvana, por que a multiplicação é uma forma mais rápida de somar parcelas com números repetidos? A multiplicação, ela se torna mais fácil porque, uma, ela vem exatamente para substituir a soma de parcelas iguais. Imagina você, se você está lá somando 2 com mais 2, é fácil. 4. Está muito fácil. Aí você fala assim, nossa, é muito mais fácil fazer com mais. É. Vamos pensar nisso aí. Se eu faço 2 com mais 2 com mais 2, aí você vai falar assim, 2 com mais 2 com mais 2 é 8. Está fácil também somar. Ótimo. Mas, como eu estou com parcelas repetidas, eu teria que fazer 2 vezes... 2 com mais 2 com mais 2, corrigindo aqui, né? Não é que não. É baixinho. Está fazendo conta errada aqui, ó. 2 com mais 2 com mais 2, vai dar 6. Você teria que fazer 2 vezes 3, 6, certo? Então, até aí está fácil. Agora, imagina, se você tem 2 com mais 2, 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 vai ser igual a quanto? E eu tive aqui, ó. 1.000 parcelas. Fazer 2 com mais 2, 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 repetindo 1.000 parcelas, você vai demorar um bom tempo para resolver. Eu não vou falar que vai ficar sua vida toda, porque vai resolver num dia. Mas, você vai ficar cansado. É uma tarefa, né, Alexandre? Não é? Não. É uma boa tarefa. Você ir somando 2 com mais 2, dá bastante tempo para ser feito. Fica-se, torna muito mais fácil fazer a multiplicação, porque seria o quê? 2 vezes 1.000. 2 vezes 1.000. 2.000. Então, está aí. A multiplicação, ela é o processo bem mais fácil, né? Quando eu tenho parcelas repetidas, tá bom? Muito obrigada. Professora, vou aproveitar que você pode ficar aí, vou aproveitar que você já está aí. A próxima pergunta também é para você. É uma dúvida agora, só que é de quinto ano. Quais são os números decimais? Ah, os números decimais. Os números decimais são aqueles números com vírgulas. Então, eu tenho lá, por exemplo, eu tenho 43, aí você colocou a vírgula. 50 e 2, por exemplo. Isso que é um número decimal, ele trabalha com a vírgula, ele trabalha com casas decimais. Se eu tive a vírgula e trabalhei com números à direita da vírgula, eu estou trabalhando com o número decimal. Como que é lido isso? Onde que é vírgula, eu vou falar a palavra inteiro. Então, no caso, eu tenho 43 inteiros e 52 centésima, tá bom? Muito obrigada pela pergunta. Obrigada a você, professora Silvana. Vamos para a próxima. Agora, a nossa próxima dúvida é uma dúvida de ensino médio, uma dúvida de terceiro ano. Professora Alexandre, de acordo com a internet, o raio de Júpiter é aproximadamente 11 vezes o raio da Terra. Como eu faço para calcular quantas vezes a Terra cabe em Júpiter? Perfeito. Olha, a pessoa foi longe para... Boa pergunta, hein? Essa é a curiosidade. Curiosidade, já virou astronomia, né, professora? Antes de responder, deixa eu comentar só o seguinte. Repara que tanto na pergunta do quinto ano como na minha, que foi anterior, a matemática sempre vai buscar o caminho mais fácil. Esse aqui eu vou fazer apenas pelo caminho mais fácil. Então, está aqui a Terra e está aqui Júpiter. Júpiter é bem grande. Gente, meu desenho não está proporcional, tá? Ele falou aí que se o raio da Terra é R, o raio de... Aqui é esfera, tá, gente? Ok? Modelo esférico. E aqui está Júpiter. Então, falou aí a informação que o raio de Júpiter é 11 vezes o raio da Terra. Perfeito. Então, olha só, vamos usar aquilo que eu falei agora mesmo. Se o raio, olha só, se o raio foi multiplicado por 11 da Terra para Júpiter, né, então aqui virou 11R, o que aconteceu com o volume? Então, está aqui, ó, o volume da Terra para o volume de Júpiter, como é uma dimensão 3, né, o volume é tridimensional, o volume foi multiplicado por 11 elevado ao cubo. E aí, né, se você faz a conta de 11 elevado ao cubo, vamos fazer aqui rapidinho, 11 vezes 11, aqui, ó, 11, 11, 121. Como é o cubo, vezes 11 novamente, 121, 121, 1331. 121, quer dizer que o planeta Terra, ele cabe, olha que incrível, 1331 terras dentro de Júpiter. Só esclarecendo, gente, que isso é volume, tá, não é como se você pegasse a bolinha e colocasse lá dentro, não, né, senão vai sobrar espaço. É como se você enchesse o nosso planeta de água, né, enchesse Júpiter de água e depois você fizesse a conta, né, quantas vezes eu tenho que derramar isso aqui lá para encher? Então, resposta, 1331 vezes. Obrigado. Obrigada a você, professor. Deixa eu apagar aqui. Vamos para a próxima. Nossa próxima pergunta é da Emanuele Reis, ela é estudante da Escola Municipal Matilde Fabriz Biat, no município de Conceição das Pedras, estudante do quinto ano. Professora Silvana, poderia explicar mais sobre números decimais? Lógico, minha cabeça está péssima, qual que é o nome dela? Chama Emanuele Reis. Emanuele, muito obrigada pela pergunta, amo pergunta. Então, para explicar mais sobre números decimais, vamos lá. Número decimal, não é porque é número decimal que virou outra espécie de número e vou fazer contas de forma diferente. Não, é a gente que está no processo e que a gente está trabalhando com o mesmo número. Só que tem que nós começarmos a trabalhar com a parte decimal, porque nós temos os números da parte inteira do número e a parte decimal. Então, eu tenho centena, dezena, unidade. Você lembra do quadro posicional? Aí, agora, você está vendo o quê? Que nós acrescentamos a vírgula. A vírgula, ela é um separador. É um separador da parte inteira da parte decimal. Então, eu tenho décimo, centésimo, milésimo, daí por diante. Tanto quanto os números para a esquerda, eu tenho infinitas casas. Para a direita também eu vou ter infinitas casas. Então, o número decimal é um número que a gente trabalha sempre, só que tem que a gente acrescentou a parte fracionada do número, tá bom? Muito obrigada pela pergunta, tá, Emanuele? Um beijão para você. Obrigada. Entendido, né, Emanuele? Vamos fazer aquele pequeno intervalo. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Matemática, que no próximo bloco contará com a participação do professor Gustavo Bonfim e do professor Alexandre, que continua com a gente. Eu agradeço a presença da professora Silvana. E você, estudante, continue mandando suas dúvidas no nosso telefone fixo ou enviando uma mensagem para o nosso WhatsApp. Estamos esperando a sua participação. Até já! Tira Dúvidas de Matemática, que no próximo bloco contará com a participação do Tira Dúvidas 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 do Tira Dúvidas. Tira Dúvidas do 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 Tira Dú